Quando não está na portaria, ele pode ser encontrado pertinho da apoteose, na quadra da Alegria da Zona Sul. É a escola que todo mundo fala, que é uma alegria, mas chega lá e eles falam, como vocês conseguiram fazer isso? É força, dedicação. Aqui ele também recebe as pessoas na porta, com pura gentileza e amor pela escola. Ele já foi mestre sala, hoje é diretor. O apelido Ratinho é de quem nasceu Franzinho e agora vive de um lado para o outro, para nada dar errado. Eu fico estressado, ando para cima, ando para baixo, subo no carro, abaixo, revando. No dia que eu venho, escrito no grupo especial, na cidade de Samba, Alegria da Zona Sul, aí eu falo, agora vai ser Baluarte. Mas o nome dele bem que poderia ser Disposição. É o cara que está sempre prendente. Está falando da alegria, não chega a ser. Aí ele dá a nossa escola. Está falando da alegria, estou gravando. Luciano, a escola traz o enredo Saravá Umbanda. O que é a história dessa religião brasileira contada por um preto velho? Pode esperar um carnaval de bastante emoção. É o que a gente quer passar. Todo mundo sinta os bons fluidos que um preto velho vai trazer para a gente nesse desfile. Enquanto isso, o diretor que põe a mão na massa, deixa a quadra nova brilhando. Mas nem tanto. Na hora de lembrar os velhos tempos, o chão tem que ter aquela poeirinha para o mestre Sala levantar. Saravá, alegria! Canta alegria! Canta alegria! Canta alegria! Peço licença a Deus Pai e Maria, todos os santos e guias, ao bizarro sagrado cansoar. Vejo o prazer iluminado com cá, preto velho chegou na moda. Vem de raro anda, eu vou te importar, preto velho chegou na moda. Vem de raro anda, eu vou te importar, preto velho chegou na moda.